Hoje nós estamos aqui em mais um dia de outubro rosa, em parceria com o esporte, e ressaltar a importância do teste rápido. Hoje nós realizamos mais ou menos mais de 80 testes, e a importância dessa parceria, por quê? O outubro rosa é para prevenção do câncer, e hoje os estudos mais recentes dizem que a atividade física também diminui a incidência do câncer. Então é uma iniciativa legal do esporte de estar chamando nós hoje para essa parceria. Essa parceria da saúde já está fazendo mais de dois anos, e a gente tem um compromisso de atender os idosos, os pacientes que vêm da saúde, encaminhados pelos médicos, pelas médicas. Então a nossa obrigação é saber como está o andamento da saúde desses pacientes, porque eles estão aqui não só fazendo exercício físico, eles estão sendo orientados através daquilo que o médico passa para nós aqui, e aí nós realizamos um trabalho. De quando em quando nós precisamos saber como que eles estão, diabetes, agracemia, pressão alta, pressão baixa. Então é um acompanhamento trimestral que a gente faz com o esporte de saúde.